Olha você estudando contabilidade e tentando entender como a linguagem dos negócios funciona, aprendendo os nomes e tipos de contas contábeis e para que elas servem. E aí você se depara com o termo plano de contas e ainda não conseguiu compreender a importância dele para a contabilidade e para a empresa. Fica tranquilo que você veio no lugar certo, você encontrou o canal mais didático do YouTube quando o assunto é contabilidade. Então já se escreve aí que além de contabilidade nós falamos de livros, estudos e mercado financeiro. O plano de contas é uma lista organizada de todas as contas usadas na contabilidade de uma empresa. Ele é fundamental para registrar todas as transações contábeis. As contas contábeis são como pastas onde uma empresa organiza todas as informações financeiras. Cada conta representa um elemento do patrimônio que a empresa tem ou que ela deve pagar para alguém. É com base nessas contas que todos os registros contábeis são feitos e as demonstrações financeiras são produzidas pelos profissionais da contabilidade. Cada empresa, de acordo com a sua atividade, o seu ramo de negócio e o seu tamanho, micro, pequena, média ou grande empresa, deve ter o seu próprio plano de contas. Isso porque um plano de contas contém as contas que serão movimentadas em decorrência da operação da empresa, ou aquelas que poderão ser utilizadas no futuro se a empresa necessitar. Por exemplo, se você comparar as contas de um banco e de uma empresa de comércio, a operação de cada uma dessas empresas demanda contas diferentes. No banco, as contas de aplicação financeira serão muito maiores. Já no comércio, a conta de estoque será mais representativa, visto que o objetivo dessa empresa é comprar, estocar e revender. Então a primeira grande lição é que o plano de contas é individual e único para cada empresa e tem relação com o negócio que a empresa executa. A outra grande lição dos benefícios do plano de contas é a sua padronização. Ele serve para orientar os profissionais que vão registrar os fatos contábeis para efetuarem os registros na mesma conta, evitando registrar a mesma operação em contas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Estou colocando na tela aqui o balanço de uma empresa varejista, que é a Magazine Luiza. Dá para perceber no passivo circulante que ela utiliza a conta Fornecedores e Fornecedores Convênio para registrar suas obrigações para com os fornecedores. Agora estou colocando outra empresa do mesmo setor, que é a Via Varejo, que tem três tipos de conta para registrar as suas obrigações com fornecedores, que é Fornecedores, Fornecedores Portal e Fornecedores Risco Sacado Convênio. Perceba que uma mesma operação pode ter vários nomes, sendo que estamos falando de duas empresas que atuam no mesmo setor. Dessa forma, padronizando as contas a serem usadas, nós temos os registros corretos, que proporcionam relatórios corretos, que servem para embasar decisões bem fundamentadas, que é o objetivo principal da contabilidade. Agora, para que esse plano de contas funcione, é necessária uma codificação, aonde cada conta vai ter o seu código específico. E para isso, você precisa saber a diferença entre contas sintéticas e contas analíticas. Para entender contas analíticas e sintéticas, vamos usar os exemplos das pastas. Imagine que uma conta sintética é uma pasta mãe, que possui subpastas abaixo dela. Dessa forma, ao abrir as pastas, você vai chegando mais próximo da informação que você deseja. Entenda que uma conta sintética possui outras contas abaixo dela. Já uma conta analítica tem a informação mais detalhada possível. Deixa eu te dar um exemplo antes de a gente construir um plano de contas no Excel. O grupo do ativo é uma conta sintética, que dentro dele nós vamos ter o ativo circulante. Primeira conta dentro do ativo circulante, por exemplo, vamos colocar banco. Dentro da conta bancos, vão estar discriminados todos os bancos que a empresa opera suas movimentações. Empresas multinacionais podem ter mais de 50 contas bancárias. E aqui o nível de detalhamento vai de acordo com o usuário da informação. O importante é que você saiba que as contas sintéticas têm o somatório das contas analíticas. Por exemplo, imagine os saldos bancários do banco C, R$50, banco B, R$10, banco A, R$10. Logo, a conta bancos, que agrupa todas as contas menores, vai ter o saldo de R$70. Sabendo disso, vamos montar no Excel agora um plano de contas do balanço patrimonial. Mas antes, não esqueça de deixar o like no vídeo, porque contabilidade básica animada você só encontra aqui. Então vamos montar na prática um plano de contas para o balanço patrimonial para que você entenda. Aqui vamos colocar o código e o nome de cada conta. Como você bem sabe, o nosso balanço patrimonial é dividido em três grandes grupos. O grupo do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. O grupo do ativo sempre vai receber o código 1. O grupo do passivo sempre vai receber o código 2 e o patrimônio líquido, o código 3. Esses grupos são identificados por apenas um dígito. Agora vamos para os subgrupos. Você sabe que o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. E que o passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Como esses são grupos que estão dentro do ativo, eles recebem mais um dígito no seu código. Então eles começam com 1 acrescidos de mais um dígito. Como o ativo circulante é mais líquido e vem primeiro, ele vai ficar com o código 1.1. O ativo não circulante com o código 1.2. O passivo circulante com o código 2.1. E o passivo não circulante, por ser uma conta do passivo e mais analítica, 2.2. Dentro do ativo circulante nós temos contas como caixa, clientes e estoques. Essas vão receber mais um dígito no seu código, ou seja, 1.1.1 para o caixa, 1.1.2 para a conta de clientes e 1.1.3 para a conta de estoques. A lógica é a mesma para as contas do ativo não circulante. Todas vão começar com 1.2 por estarem dentro do ativo, por estarem dentro do ativo não circulante. Logo, nós temos a conta de ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Ativo realizável a longo prazo fica com 1.2.1, investimentos 1.2.2, imobilizado 1.2.3 e intangível 1.2.4. Como exemplo aqui, vamos colocar uma conta analítica dentro do passivo circulante. O seu código vai ser 2.1.1, pois está dentro do passivo, dentro do passivo circulante. Logo, o começo do código é igual. E aqui vamos colocar contas a pagar, por exemplo. Já no passivo não circulante, vamos colocar um financiamento a longo prazo de código 2.2.1. No patrimônio líquido, que começa com 3, a principal conta que sempre vamos ter lá dentro é o capital social. Logo, ele começa com 3, adicionado de mais um dígito, como é a primeira conta, ponto 1. 3.1, capital social. Veja que é uma sequência lógica, é um encadeamento lógico para que todo esse plano de contas funcione. Aprender todas as contas e grupos de contas do balanço patrimonial é apenas o primeiro passo para você entender tudo de contabilidade básica, pois são com base nessas contas que a contabilidade vai fazer o registro para aí sim fechar o balanço e as demonstrações financeiras, utilizando o método das partidas dobradas. Você está estudando contabilidade na faculdade e não aprendeu nada disso ainda? E se eu te explicar tudo isso desenhando por meio de uma história? Conheça o nosso curso Contabilidade Animada, onde você vai aprender os assuntos iniciais de contabilidade de uma maneira didática e com mais de 100 exercícios resolvidos para você praticar e ficar por dentro da linguagem dos negócios. Por menos de uma mensalidade da sua faculdade, eu vou fazer você se apaixonar por contabilidade. Clique no link e aproveite o preço de lançamento do nosso curso Contabilidade Animada. Clique no link e aproveite o nosso curso Contabilidade Animada.